Gratidão, gratidão universo, gratidão de Deus. Pai, Pai querido, Pai amado, mil vezes gratidão, olha Senhor, olha por essa família de fé, envia seus anjos, seus mentores, seus guardiões, a cada lar, a cada família, mil vezes gratidão. Olá família linda do coração, tudo bem? Amores meus, muito obrigada pela sua companhia diária. Bom, sem vocês nada seria possível. Então um beijo no coração de cada um de vocês, um beijo no seu coraçãozinho, que faz cada comentário tão fofinho, que eu queria responder todo mundo, mas eu consigo visualizar rapidamente e alguns ainda consigo responder, mas eu quero agradecer, viu? Então vamos lá. E pra você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. É, tá esperando o que? Pra se inscrever, não gostou não? Poxa, mas se gostou se inscreve aí, tá? E pra você que ainda não adquiriu o curso Mentoria do Amor, tá aí ó, adquira esse curso gente, aprenda a fazer as suas mágicas, a ser um bruxinho, uma bruxinha do bem, por um preço muito acessível, tá bom? E ainda pra você, que ainda não teve uma consulta comigo e queria muito estar falando comigo diretamente, o telefone tá aqui no vídeo. É, lá você vai, com esse número aqui, chamando no WhatsApp, você vai falar diretamente com a minha equipe, tá bom? Com esses números aqui. Energias então, gente, energias predominantes para quarta-feira, dia 16 de junho. Que seja a melhor quarta-feira, que seja o melhor dia da sua vida. Vamos lá? Ares. É, Ariana, Ariana, tem din din aí, hein? Tem din din chegando, tem prosperidade aí na sua vida como um todo. E todos os campos da sua vida, tudo indica que teremos novidades concernentes a dinheiro, concernentes a processos e alguma coisa relacionada ao seu bem-estar. Algo que tava aí, né, te amargurando, pode ter fim aí nessa quarta-feira proveniente de uma notícia, tá bom? E aqui fala do contorno, dos obstáculos, energia boa mesmo aí de vocês. Comece a olhar as coisas mais ao longe, tá? Não se limite a ficar no hoje, não. Covites, boas conversas, promoções aí pra quem tá trabalhando. Covites aí pra sair, pra conversar, a energia tá bacana. Gente, a cor pra vocês é verde e as dezenas da sorte são 03, 09, 27 e 38. Agora eu vou para touro. Oi, taurino, taurina, tudo bem? Menino, menina, a pessoa que tava afastada vai me mandar uma mensagem pra você. Ou vai bem te ligar, se eu sei que vai entrar em contato. É, então pode abrir uma reconciliação, pode, vai depender da conversa que vocês tiverem. Mas eu tô vendo uma aproximação aqui. Aqui tá falando de você, que tá aguardando uma resposta pra trabalho, possivelmente você pode ter aí nessa quarta-feira. As energias são boas, diga-se de passagem. Não tá ruim não, hein? Não vê a mensagem adicional? É, não tá ruim não. Você que tá preocupado como vai pagar as suas contas, se tranquiliza. Tá? O socorro vai chegar. Olha que bacana. Vamos lá. Cor da sorte pra vocês. É rosa. E as rezenas da sorte são 14, 28, 49 e 62. Vamos agora para gêmeos. Geminiano, geminiana. Geminiano, geminiana. Alguém tá querendo te enganar, hein? Alguém tá querendo te iludir. Com falsas promessas, dizendo que vai resolver alguma coisa pra você. Ou que vai conversar com você em outro tempo, em outro momento. A espiritualidade tá pedindo pra você usar de sabedoria, não deixar se enganar, não. Tá? Mas aqui em contrapartida, eu tô vendo você parar de chorar por algo. Ou seja, alguma coisa que tava te trazendo um sofrimento. De repente, pode ser sanado aí. Isso pode ser, né? Em algum setor da tua vida. O cavaleiro vem falando de movimentação. Ele vem falando aí da retirada de obstáculos aí. Alguma coisa que vem te afligindo aí, né? Podendo ser retirada dos seus caminhos aí nessa quarta-feira. Tá? A cor pra vocês é azul. E as rezenas da sorte são 23, 28, 37 e 46. E aí eu vou pra câncer. Oi, câncer. Tudo bem? Cânceriano, cânceriana. Ô meu Deus, tem caminhos abertos pra você. Mesmo que alguém tente atrapalhar, não vai conseguir. Não vai, não vai. Saiu bem de cabeça pra baixo a carta do trevo aqui. Alguém pode tentar te atrapalhar, mas não vai ter êxito. Aqui fala de um sonho realizado, caminhos abertos. Ou seja, parece que hoje é o dia de você poder tudo o que você quiser. Uma energia bem bacana. Uma energia bem bacana. Mesmo que haja o pessoal do contra, as energias do contra, mas eu vejo vocês aí em ascensão. Tem crescimento financeiro pra vocês também, tá? Crescimento financeiro, né? Nossa, digamos que você pode ser considerado aí um famosinho, uma famosinha, mas por bem, tá? Aqui tá falando de família e de saúde. Saúde, não descuida não. Carência de vitamina C para alguns. E aqui tá falando alguma coisa relacionada aos olhos. É como se você, de repente, pode sentir um desconforto, mas tá pedindo cuidado. Muito cuidado, porque isso pode piorar, tá? Dezenas da sorte pra vocês... Não, perdão, a cor da sorte é vermelha e as dezenas da sorte são 5, 7, 29 e 48. E aí eu vou para... Leão. Ah, você pode brigar no relacionamento. Tá namorando? Tá ficando? Pode haver uma briguinha aí, tá? Ah, também é porque tem uma energia pesada e alguém torcendo pra que termine mesmo. E aí, se você não usar de sabedoria, a coisa pode acontecer. Principalmente os casados, principalmente os noivos, os namorados ali, ó, quase casando. Tem briga aí. E eu quero que vocês transmutem essa energia. Que possivelmente a coisa pode pesar aí, mas por conta de energia. Tem demanda. Acabei de ver feitiço por algumas pessoas aí, tá? Principalmente nos relacionamentos. E pra você que pode sim ter uma briguinha com alguém, essa pessoa pode usar de maldade e lhe tacar um feitiço. Olha isso, hein? Ah, a decisão tem que ser tomada. Sabe aquela história de ficar em cima do muro? Não vai rolar, não. Não vai rolar mesmo. Então, decisões sendo tomadas aí. Muito cuidado. Não se precipite nas decisões. Tem que ser tomada, mas tem que ter cuidado pra não se precipitar. A cor é laranja. E as dezenas da sorte é 22, 29, 64 e 79. E aí eu vou para virgem. É, Virginiana, Virginiana. Eu falei da saúde, acho que foi a tiragem passada. Eu falei alguma coisa sobre saúde aí, não falei? Me perdoe se eu não tiver falado, mas eu acho que sim. Aqui tá falando também de novo sobre a saúde. Parece que você não tá cuidando. Insiste em não cuidar. Depois vai ver, aí vai tá mais agravado. Independente do desconforto que seja, não é normal. Vá procurar o médico. Aqui tá falando pra você que tá desempregada, desempregada. Possibilidades aí de uma porta. Aquisição de casas, mudanças de casas também positivas. Estabilidade. Aqui não tá falando muito da coisa sobre o amor, não. Mas tá falando de soluções de problema. Então, se pra você o amor é um problema, a gente pode ter uma solução aí, tá? Vamos ver aqui. Espiritualidade é com você, vai te abençoar. E vai te tirar um fardo. Além de um livramento que você pode ter aí nessa quarta-feira, viu? As cores pra vocês são dourado. E as dezenas da sorte são 09, 36, 72 e 79. E aí eu vou para a livra. Oi, Libra. Como vocês estão? Tudo bem? Tem novidades aí. Tem novidades de gravidez, Libra. Simples assim. Gravidez mesmo. Olha. Olha que o negócio pode esquentar aí. Aqui tá falando de novidade com relação a venda de casa, compra de casa, mudanças. Aqui tá falando sobre novidade com relação a trabalho. Alguma coisa pode acontecer no seu trabalho aí. Aí você fala, azura, é positivo? Então, eu preciso que você vibre aí, porque a resposta pra mim não me deu. Se é positivo, você é negativa. Então, já que não deu, por via das dúvidas, vibra na melhor energia com relação a trabalho. Vai haver mudanças aí dentro do seu trabalho, do seu setor trabalhista. Tem interferência, tá? Então, por isso que eu tô falando, vamos vibrar na melhor hora que tem interferência. Pessoas querendo atrapalhar. Pessoas querendo botar areia. Pessoas querendo atrapalhar teu relacionamento, atrapalhar teu trabalho, atrapalhar teu convívio. Atrapalhar você com vínculo em pessoas. Então, não tá ruim isso aqui, não tá? Mas aí, porque eu tô falando, transmuta. Que tal você começar aí um salmo de novo? Meia um. Salmo meia um. Ele é grande. Mas um salmo, uma noventa. Noventa. Uma novena aí de sete dias do salmo meia um. Vai fazer toda uma diferença. A cor pra vocês é verde. E as dezenas da sorte são 05, 07, 19 e 23. Escórpio. Escórpio, vamos parar de teimosir aí. Eu tô vendo aqui você podendo ter oportunidade de conversar com a pessoa. Só que a tua energia vai estar tão baixa que a pessoa não vai querer ouvir muito você, não. Sabe quando muita gente fala, mas não é ouvido? Mais ou menos isso aí. É hora que o escorpião não é disso não, hein? Não, você não vai estar passando uma energia boa nessa quarta-feira. Por quê? Por que você tem deixado que o problema de terceiros te aflijam? Gente, o problema não é teu. Ah, mas é com o filho meu, Zuri. É com o meu marido. Tá, mas aí você como coadjuvante, você não tem que vivenciar, de repente, a derrota da pessoa. Você tá ali pra auxiliar, né? Pra poder emanar uma energia dessa que eu tô vendo aqui não. A carta da transformação. Ó, vai vir uma mudança radical aí de vida. Aguarde os próximos capítulos. Eu quero muito, Scorpio, que vocês transmutem todas as energias ruins pra você... É aquela história, quem tiver que entrar numa maré boa, numa maré de sorte, de bênção, vai entrar. Mas quem tiver que entrar numa maré de tristeza, de perdas, também vai entrar. E aí, você escolhe o quê? Nossa, forte que eu me arrepio com essa tiragem agora. Estabilidade, né? Vamos estabilizar o emocional aí, que tá totalmente desproporcional a uma realidade. Vamos estabilizar espiritualmente e emocionalmente. Misericórdia, a cor pra gente, gente, é branca. Ô, beleza, né? Tomamos aí, vestimos aí. Nessa quarta-feira, deixa eu acertar meu ponto aqui. Vestimos aí, nessa quarta-feira, a cor branca, viu? Precisamos. E as dezenas da sorte, Zúria? Ah, a dezena da sorte é 0,1. 18, 27, 55. Sagita, Sagitario, Sagitario. É Sagitariano. De novo você se sabotando. Parece que você acha que não pode ser feliz no amor, não, né? Pode vir uma fofoca. Alguém botou o teu nome numa história aí. E você é muito chateada, chateada, que você pode atrapalhar teu setor amoroso. Mas vai ser passageiro, tá? Tranquiliza o seu coração, não entra nessa vibe, não. Tem traição também em alguns relacionamentos. Aí eu vou falar, poxa, Zúria, você acabou de falar. Mas esse traição nos relacionamentos, parece que você já até sabe. Mas continua nessa por quê? Porque gosta de sofrer? É isso mesmo? Tá aceitando menos do que você merece? Tá num triângulo e a pessoa tá tranquilésima? Porque você se permitiu ficar nesse triângulo? É sério isso? Vê isso aí. Mas, aliviando um pouquinho, você pode ter algumas notícias boas e pode ter uma atitude de alguém. Pô, tomara que seja no amor, né? Vamos brincar aqui. Uma atitude de alguém que vai te surpreender. Parece que você não dava nada por essa pessoa, aliás. E essa pessoa vai te surpreender. A cor pra vocês, Sagita, é rosa e as dezenas da sorte são 33, 87, 89 e 94. Capricórnio. Capricórnio tem reconciliação, tem espiritualidade, tirando algo de muito ruim do seu caminho e te dando livramento. Capricórnio tem um dia, sim, abençoado, porque me parece que os guardiões se voltaram pra você pra limpar aí suas veridas, seus caminhos. Tem movimentação e tem uma viagem a ser planejada. Se for pra planejar viagem, tá positivo, tá? E se for pra mudar de cidade, de casa, também tá positivo. Parece que a espiritualidade quer fazer uma movimentação diferente aí pra ter progresso. Progresso no amor financeiro. Vamos lá, Capricórnio. Os obstáculos vão ficar pra trás, vão ser contornados. Me parece, a meu ver aqui, que a coisa realmente vai melhorar de uma forma muito intensa. Tá bom? A cor da sorte pra você é laranja. Tá? E as dezenas da sorte são 5, 5, 21, 29 e 36. E aí eu vou para aquário. Que bonito, hein, aquário? Que bonito, amor, o lixo tá no ar. Presente. Você pode ganhar presente material ou presente espiritual. Você pode ganhar abundância de dias, como se fosse multiplicado mais anos aí pra tua vida. Olha que lindo. Notícias maravilindas aí pra você e um presente. Se você está apto pra receber, vibrando sem tristeza, você vai receber. Se é no amor, receba reconciliação. Se é alguma coisa com a tua saúde, receba aí a saúde, a cura. Se é alguma coisa no financeiro, receba prosperidade. Então é um dia que é toma lá e dá cá. É um dia que você pode tudo o que quiser, basta você acreditar. Parece que a espiritualidade quer ser bem generosa com vocês aqui. Desejo realizado. Não podia ser diferente, né? Olha que lindo. Então, e aí, o que você quer? Já agradeça. Antes mesmo de acontecer pro universo, sentir firmeza aí que você realmente acredita. Tem gente sentindo tua falta também, tá? Dezenas da sorte. Dezesseis, vinte e oito, trinta e nove, cinquenta e cinco. E a corzinha pra vocês é azul. Simples assim. Peixes. Peixe, cuidado que você pode cometer uma injustiça. Você pode cortar amizade com alguém pensando que essa pessoa é culpada, só que ela não é não. Olha isso aqui. Parece que alguém tá envenenando você contra alguém. Preste atenção. Aqui tá falando que alguém pode chegar pra você e falar mal de uma determinada pessoa e você ficar chateada com essa pessoa. Só que na realidade, pelo que eu vi aqui, essa pessoa é inocente e você pode cometer uma injustiça. Tirando isso, eu vejo algumas demonstrações de amor. Espiritualidade dizendo que você tá no caminho certo. E espiritualidade também falando que você vai receber uma grande ajuda espiritual. Que pode ser de alguém mesmo, carne, de repente sou eu, né? Quem sabe? E aqui tá falando também sobre a colheita. Aqui deu corte, mas eu já expliquei por quê. E aqui me fala de uma colheita. Essa colheita é de din-din. É de reconhecimento. Os enamorados, pelo que eu tô vendo aqui, meus amores, a coisa pode fluir. Você que tava chateada, magoado aí, porque passou o namorado, os dias de namorado sozinho, sozinha, pode ser que daí pra frente você não fique mais só, tá? Pode ser algo novo ou pode ser alguma coisa referente ao passado, mas aqui me dá algo novo, tá? A cor da sorte pra vocês é prata. Coloca alguma coisa prata. E, eu já falei prata, né? E as dezenas da sorte são? 08, 17, 29 e 53. Tá bom assim, meus amores? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e luz pra vocês. Gratidão, meus amores. Gratidão, gratidão e namastê. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus